O Mosaico de hoje vai falar sobre a doula e a nossa convidada é a Jurielda Amaral, que já participou com a gente falando sobre aromaterapia e hoje sobre a doula. Jurielda, conta pra gente o que a doula faz, quem é a doula. Seja muito bem-vinda aqui ao quadro Mosaico. Obrigada, Gil. Obrigada pelo convite novamente. É uma satisfação pra mim poder levar essa informação de quem é a doula. A gente fala que a gente não busca nem ser reconhecida, a gente busca ser conhecida, porque muitas pessoas ainda não sabem qual que é o nosso trabalho, o que significa a doula. Na sua origem, doula significa mulher que serve outra mulher. E nós servimos em especial nesse momento de maior vulnerabilidade, de mudança e transformação que a mulher vive, que é durante a gestação, o nascimento de um filho e o início da maternidade, o perpério, que tem tantos desafios. Então, basicamente, a doula é essa profissional, hoje em dia reconhecida, existe e sempre existiu na nossa história, né? Antes a gente conhecia como aquela comadre, acompanhante do parto, não é a parteira, é diferente. E hoje a gente tem essa profissão, não como uma profissão, mas como uma ocupação no Brasil, reconhecida e no mundo todo, né? Na minha doulagem eu faço pré-parto, parto e pós-parto. Que é o período de maior vulnerabilidade da mulher. Exatamente, é muita transformação, é muita... a chegada de um filho, né? A gente fala assim, ah, nasce um filho, nasce uma mãe, não é bem assim, né? Existe uma... a mulher vai elaborar tudo aquilo, existe toda uma transformação emocional, tem todo esse olhar pro bebê. Às vezes a família olha pro bebê, todo mundo olha pro bebê e esquece da mãe. A doula é aquela profissional que vai estar sempre ali também olhando muito pra mãe, pra entender como é que ela tá lidando com essa fase, né? E sim, é uma fase muito desafiadora, onde as pessoas desconhecem esse estranhamento, né? Do porpério. Que bacana! E como que é essa aceitação dos hospitais também? Já existiu uma resistência? Não? Como que funciona isso? Já existiu muito, né? É... realmente assim, quando se conhece a essência da doulagem e a importância da doula, né? Existem estudos científicos já que comprovam, né? Quanto a doula diminui o tempo do trabalho de parto, diminui, é... melhora, né? O sucesso da amamentação, diminui as intervenções, é... então diminui, inclusive, a chance da mulher ter uma depressão pós-parto. Então, quando os profissionais de saúde entendem a importância da doula, eles acolhem muito bem, porque eles entendem que nós fazemos parte dessa equipe multidisciplinar, que é um dos pilares da humanização do nascimento. Então, a gente tá ali pra somar cada um, desenvolvendo o seu papel, pra o melhor, o bem-estar da família, do protagonismo da mulher. É... hoje a gente tem uma lei estadual que garante, né? A... a presença das doulas nos hospitais do Paraná todo. No município a gente também tem a lei municipal, aqui em Pato Branco. É... existe muita diferença entre um hospital de uma cidade e de outra. Hoje a gente, aqui em Pato Branco, né? Tem essa tranquilidade, mas em outras cidades, às vezes, não é sempre assim. Ana, obrigada pela sua participação com a gente aqui no Mosaico, tá? Obrigada. Por mais uma vez compartilhar seu conhecimento aqui conosco, a gente gostou muito. Obrigada a vocês pelo convite. E pra mim é muito importante levar, né, essa informação de quem que é a doula, o que a gente faz, né? É... realmente assim, pra que se desmistifique muita coisa, né? Pra que se entenda a importância e o papel da doula. Então, vai ser sempre um prazer trazer essas informações. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.